Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal, vídeo de usadinhos da semana. Vou trazer para vocês aqui as combinações que eu fiz de domingo até sábado. Eu vou começar mostrando aqui para vocês um produtinho que tem aí no canal em vídeo de comprinhas de farmácia, que é este sabonete líquido aqui da linha Palmolive Naturals. Gente, eu estou apaixonadíssima nesse sabonete. Costumo variar no banho com os da Natura também, quando tem outros, né, aqui, mas dessa vez eu usei somente esse aqui. Gostei muito, com certeza quando acabar vou comprar outro. Ele está bem usado, ó, e só eu mesmo que usei, né, meu esposo usa o sabonete líquido da linha Natura Homem, meu filho também tem o dele. Então, esse aqui foi só mesmo usado por mim. Gente, ele tem um cheirinho maravilhoso, bem delicado, um cheirinho floral amendoado, né, ele tem aqui amêndoas doces e tal. E, gente, ele deixa a pele super hidratada. Logo no banho você já vai perceber essa hidratação, né, uma hidratação imediata. Ele não dá muita espuma, mas ele hidrata demais. Então, você vai passar ele na pele ali, vai, né, saboar, ele dá um pouquinho de espuma, não é muito, mas dá um pouquinho à toa de espuma. E quando você fizer um enxágua, você vai ter a sensação que a sua pele ali já está com um óleozinho bem leve mesmo, porque ele fica com a pele bem viçosa. Não fica aquela pele seca quando você passa um sabonete normal, enxágua, ele fica com essa camadazinha hidratada já do óleo. E depois que você secar, então, nossa, vai ficar aquele, aquela pele de pêssego, né, delicioso. Então, esse produtinho aqui eu super indico para vocês conhecerem, tá, gente? Esse sabonete aqui líquido da linha Palma Olive. Tem ele em tamanho maior, tá? Eu que gosto de comprar, é, tudo grande mesmo, porque eu senti o cheirinho lá, eu já gostei. Então, quis pegar esse tamanho e família até pelo valor, né, compensava mais. Mas, quem quiser pegar o menorzinho para testar, também tem como. De desodorante, tenho usado vários. Por quê, gente? Eu até esqueci de pegar o Dove ali a aerosol, mas tô usando também. Eu notei um pouco de escurecimento nas axilas, então, eu tô fazendo o teste aqui com um produto que eu vou mostrar para vocês ainda, não vou mostrar aqui agora. Ele vai aparecer no vídeo de comprinhas de janeiro. Comprei esse aqui e o outro neutro, né? Então, eu tô fazendo um revisamento. Às vezes eu uso esse, às vezes eu uso esse aqui, tá quase acabando esse aqui. Esse aqui tá mais ou menos na metade, né, que já tem um tempinho que tá aqui comigo. E esse aqui, que é o natural, né? Ele você tem que usar com a pele molhada. Ele é uma pedra, promete duração até de dois anos. Ele não tem cheiro de nada, tá? Então, você tem que passar ele com a pele apenas molhada, sem nenhum produto. Então, de desodorante, eu tenho feito o revisamento entre esses para dar uma amenizada. Eu não sei qual desodorante que deu uma escurecida nas minhas axilas, então, tô fazendo aí o teste com alguns que eu já uso e com esse novo aqui. Então, agora vamos partir aí para os usados da semana. Ah, tá! Faltou um produtinho que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui, gente, é um doce que eu uso, tá? É o sabonete íntimo. Eu não fico sem esse sabonete íntimo aqui, que é o meu preferido. Já usei de outras marcas de farmácia, mas não gostei tanto quanto eu gosto desses aqui da linha da Avon. Esse aqui é o Active. Eu tenho também o Rosinha e o Verde, que é o Fresh, tá? Mas em uso, no momento, tem esse aqui. Eu separei alguns produtos para vocês de acabados. Até hoje eu não consegui gravar, mas eu creio que o frasquinho que está no... De acabados ali, que está separado na caixinha, eu acho que até é outra fragança. Mas qualquer coisa, depois eu mostro aí para vocês nesse vídeo de acabados. Então, esse aqui tem ácido lático. Os sabonetes íntimos da Avon são perfeitos, gente. Tem pH balanceado, tudo certinho, tá? Então, aqui, esse aqui meu, está mais ou menos aqui, ó. É um produto que eu não mostro aqui sempre para vocês, mas eu não deixo de usar, tá? Estou esperando chegar o da... O Boticário, que é o lançamento, né? Cereja Livre. Vamos ver aí se vai tomar o lugar, né? Desse aqui, que é o meu preferido de todos. Aí eu conto para vocês também durante os usados da semana. Vou mostrar para vocês aqui um que vocês já viram no vídeo domingo passado... É, da semana passada, né? Que eu usei no domingo passado. Nem vou falar muito dele, que é o Flower by Kenzo Elixir. É um dos meus perfumes preferidos, já falei com vocês aqui. Um floral delicado, delicioso, bem cremoso, adocicado. Cheirinho de princesa, cheirinho de rica, gente. Esse perfume aqui é maravilhoso, tá? Sempre que eu uso ele, não sei se já comentei com vocês, né? Tem sempre alguém que me pergunta. É um cheiro muito gostoso, muito agradável. Então, usei ele aqui no domingo. Usei aqui também, gente, o Animal e Love. Já tinha um tempinho que eu não usava o Animal e Love. Ele é uma delícia. Eu fiz a combinação dele aqui com esse hidratante de merengue, né? O cheirinho aqui, gente, do Animal e Love, ele foge do Animal e Tradicional, tá? Quem conhece o Animal e Tradicional, esse aqui não tem nada a ver. Não tem o mesmo DNA. O Animal e Tradicional é aquele perfume bem datado, bem vintage, né? Esse aqui não é assim, tá, gente? Ele é bem delicadinho. Ele é docinho, confortável. Ele vai muito na vibe do Pink Sugar. Não é idêntico, tá? Mas pra quem gosta do Pink Sugar, vai gostar nele. É um perfume bem alegre, gente, esse cheirinho aqui. Muito gostoso, bem jovial mesmo. Tem um toque sedutor nele. Não é um perfume invasivo. Apesar dele ser docinho, né? E ter essa vibe aí do Pink Sugar, ele não é um perfume invasivo e nem tão doce que você não consiga usar. Pelo menos assim, eu acho que ele não é um perfume tão doce, tá? Ele tem notas de tangerina, mandarina, então dá um frescorzinho na saída dele. Muito agradável, tá? Tem notas florais, como orquídea, violeta, gardenia. Tem notas de algodão doce também, né? Que é o que faz mais assim, se parecer com o Pink Sugar. É um perfume ambarado. Tem sândalo, que traz essa cremosidade pra fragrância. Enfim, gente, um perfume delicioso. E aqui eu usei com ele esse merengue do Egeo Dolce Colors. Gente, todos os perfumes docinhos assim, delicados, que eu quero combinar com perfumes nessa vibe, eu tô usando esse hidratante aqui, porque ele tem um adocicado bem delicado, bem leve. Então, não vai ficar pesado, aquele doce pesado. Então, fiz o uso dessa duplinha aqui. Usei aqui também, gente. Eu não sei se eu já mostrei ele em usados pra vocês aqui. Creio que não. É o desodorante hidratante da linha Kayak. Ele tem uma consistência, como se fosse, ó, um leitezinho, né? Ó, um leitezinho misturado com óleo, como se fosse assim. Só que ele seca bem rapidinho, hidrata muito. E ele tem um cheirinho de Kayak mesmo, porém, como se fosse um Kayak mais aguadinho, né? Então, eu usei aqui esse hidratante corporal, né? No lugar do creme, claro. E usei com o Kayak, né? A Colônia aqui, que é um dos meus cheiros preferidos da vida, de toda a minha coleção. Esse aqui foi o perfume que eu mais já comprei backup. Antes, quando eu não tinha coleção, né? Eu sempre fui de ter mais de um perfume. E sempre eu secava esse aqui primeiro que todos. E comprava outro, e comprava outro. Então, dos perfumes que eu tenho na coleção, esse, Luna e Biografia, foram os perfumes que eu já consegui secar vários frascos, né? Então, aqui eu fiz o uso dessa duplinha. Fresquinho, gente, pro calor. Maravilhoso essa fragrância aqui do Kayak, tá? Então, fiz o uso dessa dupla. Outro cheirinho que eu usei aqui, gente, que já tinha tempos que eu não usava. Depois que eu comprei ele, eu nem lembro mais do dia que eu tinha voltado a usar. Porque acaba ficando esquecido no armário ali. Eu usei esse cheirinho aqui, ó. Que é o In Love With You Freeze, da Emporia Armani. Esse meu aqui é de 30ml. Então, com, acho que, eu não sei se eu usei ele dois dias. Já deu uma abaixada boa nele, considerável, né? Gente, ele é um perfuminho delicioso também. Uma fragrância alegre, né? Radiante. Tem um toquezinho fresco. Ele tem uma cereja aí também, bem viciante na fragrância. Ele tem um toque suave da peônia, gente. É um floral delicado. Ele tem um toquezinho de patchouli. Mas não é um patchouli que vai, assim, incomodar quem não curte muito essa nota, né? Muito elegante, gente. Então, eu fiz o uso desse perfuminho aqui. E eu esqueci de pegar o óleozinho que eu usei. Porque durante a semana eu usei muito óleos, né? Porque, como eu falei com vocês aqui, tava bem quente. Então, usei alguns óleos aí durante o banho. Vou pegar aqui pra me mostrar pra vocês. Desculpa balançar vocês aí. Gente, eu usei esse óleo aqui de rosas e amêndoas, tá? E também, alguns dias, mas eu vou mostrando pra vocês separado. Usei aqui o ameixa negra, que é um óleozinho glorioso, novo aí da O Boticário, né? Um óleinho bem fininho. Não é um óleo grosso. Esse aqui eu uso com enxágua. Esse não, só passa com a pele molhada. Então, usei bastante esses aqui. Durante esse dia que eu usei o Emporio Armani, eu usei esse óleinho aqui, tá? Usei aqui também uma fragrância que já tinha um tempinho, já que eu não usava. E eu gosto muito de usar ele. Gosto muito do cheiro, né? Dele, na verdade. Que foi o Bora Splash aqui, Dense da Poco Louca. Gente, o cheirinho dele é bem docinho. Pra quem gosta aí de cheirinhos mais doces, né? Ele vai muito na vibe do bombom de Victor e Rolf. Então, quem curte aí essa pegada vai gostar bastante desse Bora Splash aqui, né? Ele é bem frutadinho, gente. É um floral, assim, mais docinho, como eu falei com vocês, né? Tem uma suculência aí das notas de pera. Enfim, é um Bora Splash maravilhoso. Tive que dar uma pausa aqui. Me perdoem, né? Por conta do carro de som. Vamos prosseguir aqui no próximo usadinhos. Peguei aqui pra usar também, gente, um Bora Splash. Que eu usei ele, acho que, uma vez depois que chegou. Não sei porquê. Se foi esquecimento mesmo. Acho que foi esquecimento, né? Porque ele é uma delícia. É o Bora Splash da Beth Baruworks. Esse aqui é o Dark Kiss. Gente, ele vai muito na pegada, assim, do Angel. Por aí, tá? É um Bora Splash bem docinho também. Bem sensual. Ele é especiado, né? Ele tem evidências aí nas notas de amora. Com toque incensado e notas frescas. É um Bora Splash delicioso. Quando você borrifar, ele vai daquela explosão doce, né? Amora e tudo mais. Só que aí, à medida que ele vai evoluindo, ele vai ficando mais delicado. Então, no início, pra quem não gosta de cheiros mais fortes, ele vai dar uma assustada, né? Porque ele sai muito potente. Mas, logo, ele já evolui e fica super confortável, super agradável. Dá até pra usar nos dias mais quentes, tá, gente? Ele tem aí um fundinho amadeirado. Tem rosas. É um Bora Splash elegante. A fragrância é muito gostosa, tá? Então, aqui, o Dark Kiss. Usei aqui também... Esse aqui também, gente, eu quase não tinha usado. Mas, assim, é um lançamento recente, né? Então, tudo bem. Que é o Lys Sublime. Lys Sublime. O hidratante tem a mesma consistência do hidratante do outro Lys. A diferença desse Lys pro outro, gente, na minha opinião, é só que esse aqui tem um adocicadozinho. Que eu não sinto tanto no outro, né? O outro, eu sinto um vetiver mais carregado. E aqui, eu sinto um vetiver mais suave. E um toquezinho mais adocicado, que eu não sinto no Lys tradicional. Basicamente, é isso, gente. O DNA, é... Tá aqui, 100%, tá, gente? Do outro Lys. Então, Lys Sublime. Delicinha. Outro cheirinho que eu peguei pra usar aqui. Esse aqui, vocês já viram muito, né? Aqui no canal. Porque é um cheirinho muito elegante. E é um dos que eu mais gosto de usar. Porque ele combina pra qualquer ocasião. É um perfume bem coringa. Que é o Olympia Blossom. O Olympia Blossom, ao contrário do Olympia tradicional. Ele é mais leve, né? Ele não tem aquela nota pesada, né? Tanto das notas salgadas, quanto aquele adocicado mais marcante que temos no Olympia tradicional. Aqui é um floral muito, muito agradável. Aquela sensação de limpeza, de pessoa arrumadinha, né? Tem resenha dele aqui no canal. Vou deixar passando pra vocês nos cards, tá? Pra eu não me delongar aqui no vídeo. Então, usei aqui Olympia Blossom. No dia que eu usei o Olympia Blossom, eu usei aqui este olhinho. Da Nativa Spa, que eu falei com vocês, né? Que eu usei durante alguns dias. Usei aqui também uma delicinha, que é perfeita, gente, pra usar no calor. Esse perfuminho aqui é um dos meus preferidos do que eu conheço da linha ainda, né? L'Occitane, que não são tantos perfumes assim da L'Occitane que eu tenho aqui. Esse é o Flor de Carambola, gente, delicioso. Bem fresquinho, um adocicado suave aí da fruta, né? Da carambola. Ai, gente, é incrível. Dá vontade de tomar banho nele. Não é um perfume que tem grande desempenho, tá? Ele fica bem suave na pele. Mas é uma delícia, gente. Flor de Carambola, então, da L'Occitane. Usei ele com esse hidratante aqui da linha Paixão, que já tá... Tô tentando secar ele, né? Já tá mais ou menos aqui. E é um hidratante bem levinho, com cheirinho frutadinho bem leve. Então, fiz o uso dele. Outro cheirinho que eu usei aqui, que eu queria mostrar pra vocês, que eu acabei pulando até a ordem, foi esse aqui da Delicade. Esse aqui é o Secret. Gente, sabe aquele perfume que você fala assim, ah, esse perfume tem cheirinho de perfume mesmo? Eu já até falei isso num vídeo aqui. Ele tem um cheirinho de perfume, um floralzinho adocicado, tá? Eu não consigo sentir nada, assim, gritante nele, né? Nenhuma flor em especial. Só sinto esse cheirinho floral delicado, muito gostoso. Cheirinho de perfume mesmo, né? Como eu gosto de falar. É uma delícia, gente. E tem muito tempo que eu não uso os perfumes da linha Delicate. Eu tenho toda a coleção. Vou deixar passando pra vocês nos cards aí o vídeo que eu fiz falando um pouquinho de cada um, tá? Aí vocês passam lá depois, que terminaram de ver esse aqui, pra conferir. Então, usei esse aqui. Foi até lá perto do Body Splash do Pouca Louca, tá? A gente tinha que comer mosca aqui mesmo. Usei aqui também essa Delicinha, que já tinha muito tempo, gente, que eu não usava. Na primeira borrifada, eu até pensei que eu tinha perdido o perfume. Gente, não desse, porque eu tava em dúvida se eu usava esse aqui ou se eu usava o Carpe Diem. E quando eu borrifei o Carpe Diem, ele tava com cheiro meio estranho. Falei, ai, meu Deus, não acredito. E eu guardo os meus perfumes, assim, muito bem guardadinhos, né? No armário, escuro, fora do calor, fora da luz. E eu fiquei com medo de ter perdido esse aqui também. Só que todos os perfumes que ficam muito tempo parados, gente, você tem que descartar o perfume, o líquido que fica parado aqui no caninho. Que esse, sim, costuma oxidar, né? De ficar parado. Então, eu descartei o jato, né, que tava parado no caninho aí, tava perfeito o perfume aí. Mas que susto, né, gente? O Femme, não preciso de eu falar muito sobre ele, né? Um perfume clássico, maravilhoso aí, do Boticário. Esse meu tá no frasquinho branco, porque ele foi uma edição especial. Antes dessa última vez que voltou, né, pro catálogo, teve uma edição especial. Acho que foi a primeira vez que voltaram com eles. E veio nesse frasquinho branco aqui, e aí eu comprei eles. Maravilhoso, gente. Ele durou o dia inteirinho na minha pele, tá? Ainda mais que ele tá muito tempo parado, macerou bastante. Ai, gente, delicioso, tá? Muito gostoso mesmo o Femme. Usei aqui também um outro cheirinho que já tinha muito tempo que eu não usava, gente. Muito tempo mesmo que eu não lembrava de usar ele. Usei essa linha aqui, ó. Humor próprio. Delicioso. Pra quem curte cheirinho de cereja, né, vai gostar muito de conhecer. Quem não conhece, acho que todo mundo conhece, né, o Humor próprio. É uma linha bem antiga da Avon. É um antigo Humor 5, se não me engano. Acho que 5, é. É um cheirinho de cereja bem docinho, muito confortável, delicioso, tá? Então, usei aqui esse hidratante. Tô tentando secar com ele também. Já tá na rapa. Então, peguei pra usar o hidratante. Lembrei de usar o perfume, né? Porque o hidratante eu costumo fazer combinações com outros cheiros. E o perfume mesmo acaba ficando esquecido. Mas eu amo a linha Humor, gente. Então, fiz o uso do Humor próprio. Tá terminando aqui. Usei esse cheirinho aqui também, que já fazia tempo que eu não usava. Que é o Glamour Secret Black do Boticário. Uma fragrância deliciosa, sensual, um adocicado, nada enjoativo. Cremoso. Gente, eu amo esse cheirinho aqui, né? Uma delícia. Não sei porque eu fiquei tanto tempo sem usá-lo. E não sei como está agora as fragrâncias no frasco novo, né? Mas, depois eu quero passar em alguma loja pra testar, pra ver se mudou alguma coisa. Esse meu aqui tá uma bombinha. Bem potente. E pra fechar aqui... Ai, deixa eu alcançar que eu coloquei aqui atrás, gente. Oh, meu Deus. O tipo 110, o tipo 110 inspirado no Lady Million Look. Uma delícia de inspirado, gente. Muito similar. Tem um bom desempenho. Uma delícia, gente. Super elegante esse cheirinho do Lady Million Look, né? Então, aqui é o 110 da Tipos. Adorei também lembrar o cheirinho, né? Porque já tinha muito tempo que eu não usava. Bom, gente. Esses foram os meus usadinhos da semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E uma ótima semana pra todos vocês, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.